Quando o amor chega no peito É quando o medo falha Quando a paz se espalha E tudo que se vê é bom Melhor ainda é ter você comigo Sem pensar na pressa Já tem o que interessa E sempre trago um pouco mais De tudo que encontro no caminho Da tua casa, teu carinho É a recompensa que eu vou ter E toda vez que chego a saudade Morre enfim e finalmente O teu chamego é só pra mim Quando o amor chega no peito É quando a sorte cede E o tempo não impede Da gente ser bem mais feliz Melhor ainda é ter você por perto E a solidão distante Que a alegria cante E sempre trago um pouco mais De tudo que encontro no caminho Da tua casa, teu carinho É a recompensa que eu vou ter E toda vez que chego a saudade Morre enfim e finalmente O teu chamego é só pra mim De tudo que encontro no caminho Da tua casa, teu carinho É a recompensa que eu vou ter E toda vez que chego a saudade Morre enfim e finalmente O teu chamego é só pra mim Quando o amor chega no peito Quando o amor chega no peito O teu chamego é só pra mim O teu chamego é só pra mim O teu chamego é só pra mim